Bom galera, vou assistir mais um vídeo hoje, mais um vídeo aí de COD Mobile, informativo pra vocês, não vai ser tão longo. Mas galera, acabaram aí, eu encontrei isso no fórum do Reddit, na comunidade oficial, beleza, do Call of Duty Mobile, com um vazamento. Encontraram placa de blindagem dentro dos arquivos do jogo sim. Como vocês sabem, essas placas de blindagem são a mesma do COD Warzone, que você coloca e você ganha armadura, certo? Só que aqui no COD nós temos o colete, que a gente tem o colete 1, 2 e 3. Lá no COD Warzone não tem, né? Vamos dizer que isso é o colete lá, que são 3 barrinhas. Essas placas de blindagem você pode comprá-las na estação de compra, você pode pegar dos oponentes que você abate, então é bem maneiro. E ele leva a criar uma coisa, a gente pensou em alguma coisa. Será que eles vão trazer o estilo do Battle Royale do Warzone pro Mobile, né? Se bem que eles já estão trazendo muita coisa do Modern Warfare 2019, né? Então já trouxeram o sistema de Gunsmith, que é quase parecido com o Modern Warfare. Tem o sistema de Camel, né? Que é a ramuflagem, também é bem igual. Então acho que eles estão se inspirando muito. Pode ser que eles tragam aí um novo Battle Royale totalmente repaginado. Já temos um novo mapa, né? O suposto novo mapa da Ilha de Alcatraz. Então leva aqui, será que eles vão substituir as coisas? Tipo, vão tirar o sistema de colete e vão colocar placa de blindagem no lugar do colete. E também, no lugar das plaquetas, né? Quando o seu aliado morre ou você morre, né? Você tá no squad ou no duo, você pode pegar a plaqueta dele, né? Ele vai morrer, ele vai deixar uma plaqueta no chão, você pega, escaneia ela e ele volta no voo de reanimação. Será que eles vão mudar isso, né? Eles vão acabar colocando o Gulag? Se bem que a gente já tem o Gulag, né? Então pode ser outra pista. Esse sistema de reanimação do Gulag é bem diferente do Mobile, né? No Gulag, quando você morre, você vai para o Gulag, né? Como se fosse uma prisão. De lá, você vai tirar o X1 com alguém aleatório, né? Que morreu também. E quem vai ser, volta pra luta. Isso também lá tem no solo, né? Então, eu acho que seria bem interessante aqui. Mas eu, por um lado que eu acho que isso seria interessante, seria um por um lado bem não tão legal. Porque ia tirar a identidade do Battle Royale do Cod. O Battle Royale do Cod é bem maneiro, cara. Tem a questão de classe, né? Você pode usar classe, tem veículo. Então, é tipo, muito... Tem a questão da dog tag, né? Pra você ressuscitar seus aliados ou seus aliados iria ressuscitar. Então, seria bem maneiro. Bom, pelo que parece, será que eles vão implementar o novo, um Battle Royale totalmente novo, igual ao Arzone, né? No Arzone tem várias coisas, né? Não tem esse negócio de cura, né? Porque a vida se restaura sozinha. Tem a plaqueta, que é essa que eu acabei de mostrar aí. Nós temos também a estação de compra, né? Você coleta dinheiro. Você pode comprar Vant, né? Que é o AV, pra revelar o local dos inimigos. Você pode comprar caixa de loadout, né? Que é a caixa de loadout lá. Você pode escolher seu armamento. Você também pode comprar outras score strikes, self-hash, né? Pra você, quando você for derrubado, você poder levantar sozinho usando a self-hash. E você também pode comprar os seus aliados que foram abatidos, né? Então, é bem interessante esse vazamento aí. Será que vamos ter aí na Season 9 um novo Battle Royale todo repaginado? Bom, quem sabe, né? Bom, por enquanto, essa é só a informação, certo? O resto que eu falei aqui é apenas teoria e suposição mínia. Mas acho que, creio eu, que eles vão colocar esse sistema de armoplate, né? De armadura no jogo. Essa imagem mostra a armadura inteira, né? E ela depois sofreu um pouco de dano. Beleza, galera. Então é isso. Os créditos vão aí pro Data Manage Rolling, né? Botei na tela aí. Eu encontrei no Reddit, oficial do COD Mobile. Beleza? Então, deixar os créditos aí pra ele, né? Que foi ele que encontrou e tá vazando aí pra gente. Muito legal. E esperamos que venha novidade pro Battle Royale, né? Battle Royale já é maravilhoso. E se for mais novidade, é muito melhor, né? Óbvio. Então, é isso, galera. Qualquer novidade do COD Mobile eu vou trazendo pra vocês. Essa foi a primeira aí. Essas plaquetas aí foram encontradas... Essas armaduras foram encontradas aí dentro dos arquivos do jogo do COD. Beleza, galera? Então é isso. Abração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.